Você sabe onde instalar um trilho de LED? Não? Vem comigo! Você já conhece nossa linha de trilhos LED Elegance? Agora vem cá que eu vou te dar algumas dicas de onde usá-las. Seus usos são os mais diversos, como salas, dormitórios, cozinhas, lojas, vitrines, escritórios, recepções, exposições, museus e muito mais. Todo mundo quer um! Eles ficam perfeitos junto com móveis de madeira ou espaços rústicos que utilizam cimento ou mármore. A cor de suas paredes pode ser tanto clara quanto colorida. Quer ver só como eles ficam aplicados? Vamos começar pelo quarto do casal. A proposta foi valorizada no teto com o uso de fitas LED Avante na sanca de gesso se estendendo aos nichos da parede. O espaço com acabamentos neutros é valorizado pelo trilho Elegance com 5 spots LED que destacam o guarda-roupa em madeira escurecida através da luz quente, facilitando a escolha da roupa em frente aos grandes espelhos das portas. O acabamento em alumínio preto destaca bem o conjunto do trilho e combina perfeitamente com a alça em couro ecológico do espelho atrás da cama. O uso de trilhos LED conciliados aos pendentes decorativos possibilita uma proposta moderna e personalizada aos ambientes. Nesta sala de jantar, o uso do trilho Elegance na cor branca junto a três pendentes da linha Cavas oferecem uma excelente solução. Enquanto os pendentes em LED integrado fazem com perfeição a iluminação da mesa de jantar em vidro, os spots do trilho dão destaque para o aparador e também para os detalhes decorativos, quadros, arranjo de flores e taças. A luz quente do spot oferece uma sensação maior de conforto e a sala de jantar, que tem como inspiração elementos da natureza, se tornou ainda mais aconchegante e convidativa. Bora pra cozinha? Com o uso de tijolo aparente na parede da pia, os utensílios do dia a dia, como potes e panelas, ganham leveza. Isso por estarem expostos em prateleiras feitas em madeira e estruturas metálicas, onde os fachos de luz emitidos pela fita LED Avante destacam ainda mais as peças. A parede lateral é totalmente revestida em madeira, tornando a cozinha mais aconchegante. Mas o grande diferencial está na aplicação dos trilhos Elegance no teto, que faz o papel da iluminação geral e de destaque. Os trilhos foram embutidos na sanca de gesso. Desta forma, somente os esportes se projetam no ambiente, fazendo a luz direcionada dar ainda mais vida a este belo projeto. Agora que você já tem todas essas dicas, vou deixar os links para compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero ter te dado ótimas ideias para montar seu espaço.